Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então abram a apostila de vocês na página 54, tá? Nós vamos fazer das 54 a 57, tá bom? Agora nós vamos dar início ao terceiro capítulo da nossa apostila, tá? Então aqui nós vamos entender um pouquinho mais sobre os contos populares, tá? Vocês sabem o que é um conto, né? Vocês lembram de algum conto? Então os contos, eles são narrativas que são passadas de gerações em geração. Então, por exemplo, aqui no nosso Vasculhando, vocês têm uma imagem aqui que vocês conhecem, que é a da mula sem cabeça, né? Então a mula sem cabeça também é um conto popular do folclore brasileiro. E é um conto que vem passando de geração em geração, né? Tanto é que vocês já ouviram falar do conto da mula sem cabeça. E aí nós temos aqui no nosso Vasculhando e Dezo várias imagens que representam o conto popular brasileiro do folclore, que nós temos o Saci Pererê, a mula sem cabeça, tá? Nós temos a bruxa e temos uma outra que tem os índios, né? Infantos indígenas. Então, vocês vão fazer o quê aqui? Vão responder o Vasculhando ideias, tá? Então vamos lá, ó. A primeira questão é a seguinte, ó. Os elementos desta cena representam o quê? Né? A professora já falou que ela representa aí os contos populares do folclore brasileiro, né? O que é um conto popular? Você já ouviu ou deu algum conto? O que é o autor de um conto popular? E como você acha que o conto popular fica conhecido, né? Lembrando que o conto popular, ele é uma narrativa que vai passando de geração em geração. Então, ele fica conhecido, né? porque ele vem passando desde os nossos antepassados até agora, né? Que nós ainda aprendemos e conhecemos esses contos. Ouvimos falar desses contos, tá? E aqui na página 56, tá? Nós vamos agora entender um pouco mais sobre uma capa de um livro. Então, aí vocês vão ter a capa do livro da Ana Maria Machado, tá? Que é o nome do título, é Jabuti Sabido e Macaco Metido, tá? Então, vocês vão olhar aí essa capa e aí vocês vão responder aí o questionário da página 57. Então, tá assim, ó. A capa de um livro oferece aos leitores muitas informações, né? Sobre a capa de livro que você acabou de ver. Indique o que se pede. Então, lembra que nós já analisamos a capa de revista, nós analisamos já a primeira folha de jornal, né? Então, agora nós vamos analisar uma capa de um livro. Então, nessa capa de um livro tem todas as informações do livro para que seja atraente para o leitor ler. Então, tem a imagem do livro, tem o nome do autor, o título, tudo consta na capa para que o leitor olhe e se atrai por aquele livro, né? Então, vocês vão colocar o título do livro, o autor do livro, a editora que publicou o livro, tá? E aí o ilustrador do livro, tá? E aí vocês vão responder a dois e a três, ó. Observando a capa, o que mais você consegue saber sobre o livro? Então, vocês vão voltar na página anterior e vão olhar, observar a capa e responder a esta questão. E agora, escreva um texto contando como você imagina a história do jabuti sabido e do macaco metido. Então, assim, através da leitor que vocês farão aqui da capa, vocês vão imaginar como que é essa história do jabuti sabido e do macaco metido e vão escrever aqui nos espaços, tá? Da questão 3, que tem um espaço para vocês responder, tá bom? Então, aí vocês façam esse exercício com bastante atenção, surgiu dúvida, pode me chamar. Até a próxima aula!